Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SF7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Taxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço, chame Taxi na hora ou torna-te já gratuitamente um motorista SF7. Imobiliária. Procura que com facilidade compre, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SF7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa o portal SF7. Prima, Prima. Go Prima. Shake it out booty like ballerina. Prima, Prima. Go Prima. Wave it out booty like ballerina. Ok? Sim senhora. Estamos na casa. Semifinal dos Reis do Rompimento. Silêncio, por favor. Yo, yo, aqui, aqui, please. Eu já comecei, eu já comecei. Eu já comecei. Tem que estar bem. Tem que estar inspirado aqui. Silêncio, please. Então é o seguinte. Essa é aquela batalha que as opiniões ficaram divididas. De um lado, Valdemar. De um lado, Kanga Ji. Apelar o favoritismo aqui nessa batalha foi quase que impossível. Está aí. Olha, vê? Um gritou canalha, outro gritou Valdemar. É exatamente isso que aconteceu durante esses dias. Eu vi de perto. Eu estava a ler cada comentário. Então eu tenho a certeza que essa batalha vai ser um clássico. E você aí não vai se arrepender de estar a visualizar isso. Não te esqueça de subscrever no canal. Deixar o teu like. E depois desse vídeo, vá ao meu canal FlySquad. Que nós temos a reação com o dado homem. Ok? As pessoas vão falar sobre essa batalha. Mas também sabemos que essas são as batalhas que mais faturam com bull. Eu tenho que falar sobre isso sim. E se você está a ver pelo Zoom. Quem está a ver pelo Zoom está em direto conosco. O telefone está aí. Eu posso ler a tua mensagem. Não te preocupes. Manda aí um valor considerável. Os bois têm que comer. Falando em valores consideráveis. Silêncio. Consideráveis, aliás. Silêncio. Alguém que prefere manter o anonimato. Já mandou para mim durante a semana 100 euros para dividir para cá. Vamos aplaudir essa pessoa, não é? Snap pelo vencedor. Ok? Mandou via PayPal. 100 euros para cada... Desculpa. 50 euros para cada niga. Valdemar tem 50 euros. E Gangadir tem 50. Minha negra Geraldo, o craque Geraldo, diretamente da Turquia, está a ver agora no Zoom. E mandou 100 mil Kwanza's para o vencedor dessa batalha. Quem vencer essa batalha vai levar 100 paus direto do Geraldo. Mas aqui, nesse momento, os meus niggas que nunca falham, já se juntaram. Mandaram um abraço ao Preto Chato e ao Imhotep. Que juntaram-se os dois para dar cada 50 mil Kwanza's. É para o vencedor ou para dar aos dois? É para o vencedor, certo? Está aí. É para o vencedor da batalha. Então, assim, começamos a batalha. É bom quando os niggas sentam no palco e fazem kumbu. É bonito isso. Ok, mais alguém aí? Pai Diesel. Eu ouvi. Pai Diesel, 50 mil Kwanza's para o Gangadir. A minha conta está disponível para transferir, por favor. Já caiu? Ah, queres? Não, faz favor. Vamos lá, vamos lá. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. Atenção, é assim que se faz. Não, quer dizer. É assim que se faz transferência e cash na hora, não é? Não fala o que é dos bastidores, homem. Ok, 50 mil Kwanza's para o Gangadir. Mais? Eu ouvi que alguém tem mais. Oh. Ah, 15 mil. Ok, 15 mil para o Valdemar. Aqui, assim, é como se fosse leilão. Quem tem mais pode dar. Está à vontade. A casa é nossa. E vamos fazer a festa, ok? Então, Valdemar e Gangadir. Assim nós começamos a batalha. Valdemar, seja bem-vindo. A tua primeira semifinal. É uma grande oportunidade de atenção. Ok. Sete? Perfume? Qual é a marca de perfume? O que é que vamos ter aí? É diretamente da zona de fracas, certo? Como é que é, Naysul? Ao vencedor da grande batalha, tem 10 perfumes do pacote platina. Estão avaliados em cada perfume 350 mil Kwanza's. 10 dá 3 milhões e meio. Uhum. A ver? Ah? Ah? Eu vou explicar para vocês, ok? Ao vencedor dessa batalha, o Naysul, diretamente da zona de fracas, vai oferecer 10 perfumes que custam cada 350 mil Kwanza's. Segundo as contas do Nays, vendendo os 10, vai dar 3 milhões para o vencedor da batalha, ok? Então, matem sal. E eu? Não, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, agora eu preciso entrar em ação e dizer o seguinte. E eu, vamos fazer assim. Vender os perfumes talvez não seja fácil para o vencedor. Se algum de vocês tiver interesse em querer comprar um perfume, depois é só procurar o vencedor, entrar em contato para ele ter o dinheiro em mão, ok? Acho que fica assim muito mais bonito. Já? Então, vamos lá. Valdemar, falava contigo. É a tua primeira semifinal. É a tua primeira temporada. E tu já és considerado o gladiador revelação. Vamos aplaudir o Valdemar, gladiador revelação esse ano. Facto. Ok? Parabéns. Obrigado. Dá mais som ao imídeo. Como é que tu te sentes com essa cena? Yo. Boa noite, people. Eu sou o Valdemar, da província do Namí. Silêncio, silêncio. Dubai. Silêncio, silêncio. Atenção, lembrando que o Valdemar não é de Luanda. É o que eu dizia. É internacional, é RRPL. Namíbe. Eu sou o Valdemar, sou da província do Namí. Aproveitar a oportunidade para dizer obrigado a todas as pessoas que têm ligado, mandado mensagem. Isso significa muito para mim. Muito obrigado. Ai. Voltando. E a batalha está aqui. O Kanga Jack é casca grossa, esse nigger. É, é, é casca grossa. Tu sabes que muita gente, calma só, muita gente desejou ver o Kanga Jack numa final da RRPL. Ele tem muitos fãs. É, ele tem muitos fãs. Tu vais meter muita gente fodida contigo hoje. Conte com isso. Epá. Não sei. Não sabes, não é? Não, não sei. Não sabes. Não sei, não, não sei. Não, porque eu estou à espera que tu mates o Kanga Jack, boi. Não, mas se ele ganha também não estragou nada. Não estragou nada? Não, não estragou nada. Certeza absoluta? Não, certeza, porque teremos uma grande final, ele contra o Brava. Nós perdemos, tipo, quase 4 milhões, boi. De cash. Bem. Já dói. Já dói, mas... Mas doeria mais... Mas confias em ti, né? Confias em ti. Confia em mim. É isso que eu quero sentir, confias em ti. Confia em mim. Ok, that's right, baby. É isso aí, Voldemar tá na casa. É. Yeah, 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 yeah. Ai, esse foi o Voldemar. Oh, canalha. Meio game, meio... Ah, ok, good. Tá melhor agora, tá melhor. Ah, tipo, é a tua segunda semifinal. Yeah, yeah, graças aos chobas, já é minha segunda. Yeah, então vamos fazer acontecer-se uma amufla. Agora eu parto ou racha. Yeah, eu parto ou racha. Alguém vai ter que morrer, ou o Fly, ou o Voldemar. Alguém tem que morrer. Yeah. Yeah. Então, rapaz, já nem precisamos falar... Quer dizer, os fãs, é assim. Eu tenho que ser o transmissor, não é? Silêncio, please. Os fãs dizem que esse é o teu momento. Que você merece ser o rei do rompimento. Não vais decepcionar a mim e os fãs, certo? Eu nunca decepcionei meus fãs. Ok. Ok? Eu sempre trabalhei em prol dos meus fãs. Eu agradeço pelo love e o respeito. Eu tô aqui pra vos servir, ó. Nice. Ok. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Bem. Bem. Como vocês sabem, né? Não, mas espera aí. Antes de começarmos essa batalha, tenho que vos dar aqui um recado. Atenção. Bem, durante o ano inteiro, eu venho falando sobre a empresa SR7. Atenção. A empresa SR7 trabalha para melhorar o teu aspecto facial e até físico. Tu podes comprar produtos que te ajudem a manter a saúde, o bem-estar. Tu podes comprar produtos que te ajudem a manter o aspecto na cara. Aliás, tu podes ter essa barba aqui, niga. É fácil. Tens aqui o contato. Olha, logo no início do vídeo, temos aí uma publicidade que deixa o número e o endereço da empresa. Então, dê uma olhada com atenção. Escolha o produto. Faça a sua necessidade. Simples. SR7. Tu podes seguir no Instagram. Podes dar uma olhada no Facebook. Eles estão lá. E se fores lá, podes ter um desconto. É só falar que vem em nome do Fly e aí vão namorar um pouco contigo e diminuir os preços. Confia em mim. É facto isso. Jeremias, a batalha está aí. E o que é que temos mais além da batalha? Temos a melhor bebida do universo. Eu concordo contigo. O melhor patrocínio do universo. Eu concordo contigo. A melhor sensação de beber uma bebida do universo. Eu concordo contigo. Tenho o privilégio de ver a rede de cola ser aberta por mim. O Jeremias. Tu estás a ficar famoso, boy. Alguém mandou-te 12 euros. Como é que é? Agradeço muito. Que mandem mais. Estou a precisar. É facto. Há pouco tive a falar com o preto chato. É com coisas grandes. Estamos para acontecer. É assim. Ajudem o Jeremias, ok? É um bom rapaz. Está sempre aqui conosco. Começou do nada. E hoje está aqui um garoto de propaganda. Ajuda. Está aí. 10 mil guanzas do pai diesel para o Jeremias. 15 mil guanzas para o melhor júri da RRPL. Vem o abraço do Edgar Daniel para o Sanguinário. Yeah. Nice. Ok. Antes de terminar. Antes de terminar. Antes de terminar. Eu tenho orgulho dos reis do rompimento. No último evento. Silêncio, por favor. No último evento eu disse o seguinte. É bom ver os niggas após o evento receberem a sua massa. E hoje o que vocês estão a ver aqui. Uma parte das pessoas que passam por nós. Não vêm só se divertir. Mesmo não tendo uma ligação direta. Conseguem receber alguma coisa. Vamos aplaudir aqui a RRPL. Isso é bonito. Yo. Yeah. É assim que nós somos. Mas. Oh shit. Oh shit. 20 mil quanzas para o Redi Neutro. Eu não. Sim senhora. Diretamente do Imotep. Sim senhora. É nós. Agora vamos começar a batalha. Kanga Di está a rir. Eu sei que ele está a rir por causa do kumbu que está a entrar. Eu vou perguntar aos dois em si que é o número. Mas. Oh. Oh. Olha. O Nice Zulu, a.k.a. Seta Konas, acaba de fazer o pagamento, eu vi, de uma passagem em classe executiva no dia 29 desse mês para voltar a 14 de dezembro ao Dubai para o Redi Neutro. Está a ver? Está a ver? É isso aí. Ok. Então vamos começar, não é? Vamos começar. Você que está a ver isso pelo Zoom, obrigado pela tua presença. Lembrando que dia 26 de dezembro será a final. Não perca, pode ver em direto a partir de casa. Mas quem está em Luanda, pode sim senhora ver ao vivo. Compre já o teu bilhete. É importante que tu compres o teu bilhete. Nós batemos o recorde, vendemos em 10 horas, esgotamos todos os bilhetes. Então, compre já agora mesmo para garantir a tua presença. Atenção. Não sei se o preço será o mesmo. Valdemar e Kanga Ji, insígnia ou número? Let's go. Número para o Valdemar, insígnia para o Kanga Ji. Let's go. Silêncio. O Kanga Ji vai começar. Yo. Yo, canalha, sabes como é que isso funciona? O mic é todo teu, nigga? Faspe! Canalha! Canalha! Yo! Pela primeira vez um sujo do Namíbia decidiu sair da sua aldeia para vir me enfrentar na minha placa. Mas pessoal, podem ficar descansado porque todo homem que está a lutar dentro da sua própria casa sabe onde que fica a faca. Está mais que provado, quem se mete comigo se estrilha. Eu vou investir na tua morte por meu lucro ser o sofrimento da tua família. Quando a sua terra apta, pessoas para matar, os bruxos sempre me escolhem porque eu alinho. No mundo do maiombolo, eu transferço a batela no zango zero para você ficar próximo do desvio. Para além desse significante, esse impotente, nenhuma mulher te quer como namorado. Não tens, até quando te envolves em brigas, o teu nome não é excitado. Praticar bullying contigo, a única forma que eu achei de te elogiar. Te chamar e te mandar voltar. Não tens direção como o partido que está a nos governar. Na escola de condução, viste tanto cabelo que os polícias agora só querem te pentear. Você não sabe nada, tua cabeça é vazia ou deve ser eu que estou com problemas de paladar. Não te sintas grande porque ganhaste um langa que até um celular não consegue burlar. Todo mundo aqui te leva e essa companhia de táxi quer te processar. Agora sou sem matar. O lixo que sai na tua cabeça numa empresa consegue reciclar. Eu sou super dotado, filho da puta, é melhor você me respeitar. Aquilo que tu chamas de avanço tecnológico foi uma das minhas formas de piscar. Se eu sou sujo, burro, sujo, não nasceste para namorar. Até as mulheres que não te conhecem também te mandam acabar. Por que és um sentente e tu tens que rever essa situação? Por que és um sentente e tu tens que rever essa situação? Matemáticos afirmam que já te viram em Poloeste para passas a noite numa das casas e decimais. O teu testículo precisa do dono melhor. Se eu fosse o presente da FIFA, vou arrancar as tuas bolas e dava num jogador. Hoje não vais conseguir pôr esse povo a teu favor porque eu sou pessoas inteligentes que encontraste. E pra nós você não passa de um cabingano a querer nos obrigar a aceitar a história do Lusate. Cala a boca, seu traste. Espero que os teus conselhos aqui ninguém acate, nem mesmo o abacate. Por que és um micro-organismo perante a quem é menor do que eu em termos de criação? Estou a milhas para me igualar, nem a matemática tem sinais de comparação. E se pensares que somos iguais, eu vou cruzar as duas linhas paralelas do sinal de igualdade para tu ver o número de vezes que tens que soar as pastagens na minha oposição. No fim do mundo, ouvi o princípio da criação. Se eu bato palma, o mundo entra em extinção. Amaldiçoa a tua geração. Mas antes faço pagar todos os teus pecados, seu cabrão. Te dou corrida numa rua que não tem chão. Depois de eu te agarrar, vou mandar um amigo contínuo te dar para ele chapada sem mão. Desperta uma faca no coração. Quando pensares que é o fim da tua humilhação, eu vou receber as câmaras do Inamoto para gravar a tua situação. Porque eu te bato num porto onde o bem fica distante. Se mostrar em valência, te mato como arsenal. E se nessa batela eu aguento ter empate, eu vou mudar derrota. Eu vou tirar as vitórias do conversas no quintal. Porque eu fico convicto, mas ouvi que tu não tens certificado para me venceres com mérito. E se morrisse e pesasse, tu terias todos os membros da Army Squadra no teu cérebro. Até a falta de higiene te deixou num estado precário. A massa amarela que sai nos teus dentes é suficiente para barrar um bolo de aniversário. Esse é o mau hélito que sai na tua boca, seu pigmeu. A mulher que te beija depois de 20 segundos, dá logo conta que a tua escova perdeu. Te piso 20... Canalha! Te piso 20 vezes no mesmo dedo para testar a tua fé. És tão falso que você não é você. Tudo de mal que eu te falar vai te acontecer. A infantilidade mora na tua família desde bebê. O teu pai viu que eu fiz anos. Estava a chorar, também quis fazer. Se a ti eu nunca... Canalha! Deitei, eu não quero saber. Vem para o momento a te romper. Começa o obediente, eu vou arrancar a cona da derrota para te mandar foder. Porque és um novato para vencer um granilão como eu, caralho, vê se tu enxerga. Te deram o trono da RRP, é algo que esse povo nega. Onde é que vocês se tornaram o rei do rompimento? Aí, dragão, vão preferir arrancar os úteros para não cumprir as tuas regras. E não é de antecibir aqui a tua namorada, porque só está lá o dedo e você vira corno. A tua dama de pangola é só lhe baixar a economia que ela fará relações com todos. Eu sou um ensino que eu não gosto desse o que se lixe. Eu sou um ensino que eu não gosto desse o que se lixe. Vou cortar o teu dedo do polegar para essa batela não te correr fixe. Vou arrancar as tuas glândulas salivais para não cumprir em condições. Tenho comprimido o dessono no teu Jesus Cristo para não ouvir as tuas orações. Contraí uma empresa de segurança para controlar as tuas emoções. Eras um camelo perdido no deserto do Namíbe, mas hoje caíste na cova dos lenhões. Sempre foste um fraco, por isso que recorrestes às artes marciais. Eu cresci com as sobras, conheço bem as artes tradicionais. Entre nós sempre haverá guerras, esqueço os acordos de paz. Através de homens frouxes como tu e que as mulheres não conseguem lutar pelos direitos iguais. Caralha! Me respeita, porra, o rompimento está na minha posse. Com a minha barra sensana consegui conquistar toda a lusofania, especialmente o povo de moço. Porque as minhas rimas são tipo a vacina do Covid e cada uma delas equivale a 12. Por isso que eu e tu não podemos ser comparados. Meu Deus, eu não sou Deus porque deram o meu nome num ser errado. Amaldiçoa a tua vida com um sopro. A terra... Amaldiçoa a tua vida com um sopro. Canalha! Amaldiçoa a tua vida com um sopro. A terra mexe quando eu dropo. As bebidas alcoólicas estão danificando o teu corpo. Estão bêbados que até banho tomas no copo. Por isso que esses cães sentem inveja de mim. Vocês não passam de porco, já tentaram julgar um javali. Criaram grupinhos para me destruir. Mas diante dessas cães eu vos pergunto, mas se eu não sou hipupa, por que vocês querem me ver a falir? Entro na tua casa, quando eu saio o teto cai. Sou um rompidor atento, fio, eu não dou ouvido a quem me distrai. Gosto de pagar tudo pela mesma moeda, por que esse povo me vê como o farai? Transo com a minha avó, por que o meu pai também trança com a minha mãe. Canalha! Eu sou mais chupado que os, eu sou mais chupado, eu sou mais chupado que certos gelados. Mais canalha com os ex-namorados. A propósito, comia tua dama, vai me desculpar, porra, eu tava afobado. Não me leva, estás equivocado. És mais bolo do que tô escalçado. A porca tá me chamada e sujo, mas quando eu lhe papeio, eu tava lavado. Yo! Não se deixem levar pelo conduto desse novato. Eu tenho que estar nessa final pra acabar com essa praga de insistir, rei, repescado. Oh, shit! Yo! Por que são muitos, por que são muitos anos nessas tradas, tu não aguenta a minha pedalada, mato repres a facada, és tipo quase reajustados, aqui não vales nada. Sou tipo João Lourenço, rouba esse país com a cara trancada. Tô a cantar tanto a ponto de, tô a cantar tanto a ponto de fazer... Manda, porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Yo! Tô a cantar tanto a ponto de fazer o galo perder o contrato de... Yo! Estou a cantar tanto a ponto... Manda, porra! Yo! Yo! Por que tá muitos anos nesta trada, tu não aguenta a minha pancada, mato repres a facada, és tipo quase reajustados, aqui tu não vales nada. Sou tipo João Lourenço, rouba esse país com a cara trancada. Tô a cantar tanto a ponto de fazer o galo decantar as madrugada. O teu produto não é profundo, tô contudo, desarrumo, mostra tudo, é bruto, puto. Putos e luto, deixe putos que tentaram contra o bruxo, ao tentar... Dá a dica no teu grupo que na liga fui chumbado por um canalha que é uma tumbo. Rimei como tu rimas pra enganar o povo, sei que vês. É sométrica e flow, senão barras pesadas tu não tens. O que tu fazes soz o pastaneiro já fez. O que tu mostras o tanense já fez. Até aquele sujo do Salomão também já fez. Pra mim você não é rompidor, porra. Você é um CDMP3. Eu sou ajudante... Ex-ajudante do descanso... Ex-ajudante do descanso... Canalha! Eu sou ajudante do descanso, eu sou reforço do esforço. O Nessisúrio só não consegue estender a tua vida nas redes sociais porque anda com fio no pescoço. Yo! Por isso é que facilmente nessa batela te reduz. És tão podre que na tuas veias em vez de sangue corre pux. Eu é que dei o carregador pra Jesus Cristo carregar a cruz. A cor da tua mãe elétrica, por isso é que te deu a luz. Você vai subestimar o meu feitiço, vai subestimar o meu sobas. E eu tenho uma merda pra te dizer. Isso aí, quando os seres de Luanda, pro Namíbe, o carro que vai te levar vai capotar, mas só você que vai morrer. Time, dance. Aplausos pro Kangati, foi o primeiro rondo. Oh, shit! Rasta o gol primeiro! Primeira liga! Yeah, começamos on fire. Volta o mar. Vamos soltar o primeiro rondo. O make é todo teu, nigga? Yo! Conseguem me ouvir? Mais um gajo a falar mal do Namíbe. Eu devia te prender que nem um polícia. Há quem Luanda, Namíbe é podre. Mas quando vão fazer turnê, Namíbe é a melhor província. Eu não vos entendo. Eu não vos entendo. Vamos ao round. Yo! Rappers não me dão cabelo. Estão todos com a criatividade calva. Uma salva de palmas. Eu pedi uma salva de palmas pra te mostrar que ao contrário das palmas a tua vida não tá salva. Eu sou o macho alfa. Um embate comigo. Você sangra ali e aqui. Acabo com toda a tua banga. Ali e aqui. Isso tá escrito no corpo de uma langa. E li aqui. Que quando um burro fala ao outro, eu não sei o que é que outro burro faz. Porque só tem um canga de aqui. Não tem nada. Oxê! Oxê! Redo com o primeiro! Redo com o primeiro! Redo com o primeiro! Yo! Porque só tem um canga de aqui Não tem nada aqui pra ti Vais aonde, se escondes São só palhaçadas que esse gajo faz nos rondes A única diferença entre tu e um monte de fezes É que tu não estás em montes Deixa que eu te conte Valdemar, isso é só coisa da minha cabeça ou a minha paciência Vocês estão a tentar testá-la O processamento do meu pensamento é mais rápido do que a velocidade do som Só um mudo é que nos intercala Devias estudar mais Porque até por um feiticeiro aborrisse um programa que ninguém desinstala Abandonaste a escola porque não gostavas das aulas de física Entraste no mundo do crime mas também desististe Porque não sabias calcular a trajetória das pessoas antes de assaltá-las Tu és tão leve que as tuas rimas teriam os meus coros Se eu fizesse música sertaneja Me ouvir arrimar é difícil não ficar de boca aberta Tipo quando alguém boceja Eu não quero que morras Eu quero que vivas pra aprender a fazer uma rima correta Que assim seja Já que a fama te subiu a cabeça Então a solução pra ser famoso é voltar pra casa com tua cabeça na bandeja O que tu fazes é O que tu fazes O que tu fazes é O que tu fazes é Transmissão de ruído Isso é a ressurreição do escolhido Eu sou um cirurgião temido Que deixa os seus pacientes com pulmão ferido Tu não tens noção querido Com o microfone na mão Eu sou mais perigoso do que o Hitler com o coração partido Enquanto tu pensavas nas tuas ideias Eu estavas em farras atrás de farras Só quando eu for pra cadeia É que vocês verão barras atrás de barras Sabes qual é a diferença entre objetivo e objeto Deixa que eu te explique em meio termo O objetivo é chegar até a final e te usar como objeto para a realização do mesmo Sabes qual é a diferença entre objetivo e objeto Deixa que eu te explique em meio termo O objetivo é chegar até a final e te usar como objeto para a realização do mesmo Falo como Deus faz todo poderoso em linguagens que nem sequer Lúcifer consegue decifrar Acabar com feiticeiros, faça isso de olhos fechados Como se eu te beijasse antes de te matar Não é a situação do país É a tua criatividade que é de se lamentar O boi come o capim Você come o boi Eu te como Isso sim que eu chamo de cadeia alimentar O teu Atua 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 carreira Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir Silêncio, 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 silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Vamos, vamos, vamos A tua carreira nessa liga dos tempos para cá tem sido um desperdício Tu tens mesmo que inovar por não trazeres nenhuma cena nova A tua carreira está a ir para o precipício É o que? Será que eu terei que explicar essa barra desde o início? Se vocês tirarem a palavra nova do inovar fica ir Eu disse, tu tens que inovar por não trazeres nenhuma cena nova A tua carreira está a ir para o precipício Mas tu não percebes nada disso O problema é que tu não leis a Bíblia Mais certo do que isso eu nunca estive Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará Você é podre, agora sim estás livre Eu tenho muita coisa na garganta Barras, flores, métricas incríveis que ninguém finge Tu também tens muita coisa na garganta Laringe e faringe O teu mau caráter O teu mau caráter é algo que tu tens que redimir Só quando tu estiveres atrás de mim é que tu serás um exemplo a seguir Eu nem sequer preciso de barras A melhor forma de acabar com um comediante é só parar de rir Como é? Eu sou fiel à inteligência Eu nem sequer preciso de barras A melhor forma de acabar com um comediante é só parar de rir Eu sou fiel à inteligência Palhaçada é uma doença que eu nunca irei contrair O meu coração está onde hipope reside Não são batimentos cardiovasculares São rimas que o meu coração imite Canga de um gladiador mais popular Essa é a diferença entre um gladiador da elite e um gladiador de elite Como é que pensaste? Canga de um gladiador da elite e um gladiador de elite Como é que pensaste que eu não ia te dormir nessa batalha Se até o teu soba tem nome de Kama Fuidi Sabes quantos rappers por mim já foram sentenciados? Sente-se-ato Tu vives na casa do rap sendo enteado Tu estás sendo ensinado Isso é o mais alto nível do liricismo Sendo ensinado São tantos Até parece o Mike Tyson quando deu Q.O. em 39 segundos Sem ter suado Acabo contigo em um clique E sou o computador da tua vida sendo encerrado Cuidado A tua mente precisa ser reeducada Tu pensas que alguém que tem muitas lojas É que é uma pessoa desalojada Que palhaçada Eu podia te matar ao lado de uma esquadra policial E os polícias não dariam conta de nada Porque as minhas mortes são mais silenciosas do que um gajo bater punheta de madrugada Cuidado, brada Hienas nunca serão reis da selva Já devias ter noção Hienas Tuas fraquezas Que eu te mostro que o rei da selva sempre foi o rei leão O que eu faço convosco é sacanagem O sniper está de volta para mais uma missão O teu peito é que nem aquele programa da nação coragem Porque é lá onde será o ponto de reencontro entre a minha bala e o teu coração A tua dama A tua dama faz bolos e bolinhos Isso deve ser lindo, eu sinto Então não ficarás surpreso quando descobrires que eu sou o gajo que tem lhe dado trigo limpo Eu não minto A tua dama faz bolos e bolinhos Isso deve ser lindo, eu sinto Então não ficarás surpreso quando descobrires que eu sou o gajo que tem lhe dado trigo limpo Eu não minto O teu jogo de palavras é o mais fraco que a na liga Fazes duas rimas e passas logo pra outra Boelo camelo, puto luto Não consegues olhar pra além do labirinto Aprende comigo A minha ex gostava de vinho tinto E qual é a relação entre a minha ex, o vinho e você? É que depois dessa batalha todo gladiador da tua espécie será extinto Pussy Time, 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 time Oxê É o primeiro ronde Eu acho que tem dinheiro aí Eu acho que está feito dinheiro aqui Calma aí, calma aí Anderson e Eduardo a partir do Zoom Manda 10 mil guanzas para o Valdemar Tem mais Gregório Conde Deixa 10 euros para o vencedor dessa batalha Põe aí O Pai Diesel está mexendo o bolso Eu sei que ele vai me dizer algo What's up? É agora já ou depois? Mais 25 mil pro Kanga G Mais 25 mil pro Kanga G Daqui Daqui Não, não Mais 25 mil pro Kanga G Do Pai Diesel Yeah, let's get it poppin' baby Então Kanga G Let's go Eu estou segundo ronde Olha lá O Mike é todo teu, nigga Yo A minha dama faz bolinho Tilo e papas com trigo limpo Vou te contar uma merda Que vai mudar a tua vida Tu fodes a minha dama com trigo limpo Parabéns, cabrão Apanhaste cida Yo Eu controlo a tua respiração Sou a minha que teve que se inspirar Regulador de trânsito corporal Uma hora de mim A teu sangue deixa de circular O que eu conspeco da meu ataque vascular Esse confronto é hiper intenso Pra um hiper tenso suportar Não trouxeste nada de novo Só trouxeste algo de novo Com outra forma de rimar Bebeis de quase todos Mas pra estares a meu nível Vais ter que batalhar A quem eu mando determino Nunca vais me levar A quem eu mando determino Nunca vais me romper Porque eu determino Nessa cena que eu te assassino Tens o autodomínio Habilidade nessa merda Que sou um verdadeiro canibal Eu pago o taxista Pra passear na tua via, não Não te dou tréguas de meter comigo Não te dou tréguas de brincar comigo Nessa merda aqui Isso é um sacana Tu nunca vais gozar comigo Nem que um dia tivesse que transar Com a minha dama E hoje este liberal Como o Vardemar da Costa Neto Mas tal como o Vardemar Baixo Também vai chorar, meu caro Amor, tem o caminho que tu escolheste Mas só com o caminho que tu Foda-se Se alguém te dizer que és melhor do que eu Não acredito As pessoas mentem Mas se dizerem que eu sou melhor do que você acredita Porque nem sempre as pessoas mentem Yo, yo, yo Tu nunca vais me romper dessa forma Porque nunca serás independente Nesse momento eu estou a romper com todo o Namíbe completo Porque eu lhe pedi o rima a muita gente O teu rompimento é tipo a vagina de uma mulher Que está levagera Entre a cabeça de muita gente Flash guard e a plateia Não sei porque você está dando aquela debilidade A composição desse peste O dia que você lhe tornou como o rei do rompimento Até a montanha mais alta do mundo Vai preferir ser cega Sopro no topo Não ver este Te aconselo a desistir com o rap E nunca terás nenhum laço Te aconselo a desistir com o rap E nunca terás nenhum laço Foda-se Tua te batalha Foda-se Yo, yo, yo Fosse projetado para ocupar o meu lugar Mas infelizmente a tua realidade não é boa Tu nunca vais conseguir ser o Kanga Ji Porque infelizmente você de noite não voa Você é muito fraco para enfrentar essa merda E vou te contar uma cena que vai te deixar sem força Todos os violadores de Luanda estão contentes comigo Porque a chuchuta da tua mãe agora é nossa Você já não tem bagagem para enfrentar esse duelo Nessa merda aqui eu sou um pesadelo Tu vai te romper só com frisão de momento Porque eu esqueci a puta do monstro Ele vai te dar mais carga que o Big Nelo Você é fraco, seu fedelho Tu mereces levar conselho Me respeita, porra Só tu é o mais velho Achas que vais conseguir aqui chegar e vencer o Kanga Ji Eu tomo a cagar para ti Que se afoda tudo o que tu fizer Eu já fiz muita merda Que esse povo me tem Tem uma dívida comigo E aqui tu há que insultar de dormir Ok, time, time O Kanga Ji é o segundo ronde Oh, shit Ganho o movimento Valdemar 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 Vão plantar o segundo ronde Como é que é todo teu, amiga? Valdemar Bem Quem atento já deu conta que a rima que ele mandou sobre Everest Panslanero mandou na batalha contra mim Você está a copiar O pai diz Eu sou Tati W de dinheiro Porque ele sabe que vais perder E o Fly não vai te pagar Tu não tens nada para ensinar Porque nunca foste um docente decente Tu és um demente desmente Que és insano és carente Tu és fraco Se rape fosse um carro Tu estarias de lado Porque só consegues mandar Barras fortes De forma intermitente Isso é Golia versus Davi Só que esse Davi não acredita em Deus Então não tentes fazer frente Porque as tuas piadas não serão suficientes Para os médicos conseguirem reanimar este paciente A diferença que existe entre nós E a mesma te nos torna iguais Porque não tem nada que te separa dos demais E eu sou demais Eu estou nem aí para as tuas rimas ilusórias Com pensamentos superficiais Porque só quando enrolares as minhas letras para fumar É que o teu rap será baseado em fatos reais Seja lá qual for o nome que quiseres Cannabis, Marijuana, Lhamba Eu quero mesmo que tu caias Estou a trazer fim do mundo para os rappers Cada linha minha parece um calendário feito pelos maias Ninguém mais quer te ver aqui Estamos cansados das tuas cobaias Porque a tua inteligência é mais curta do que a roupa das mulheres Então espero que tu pegues na mesma e saias Todo gajo que me enfrenta é apertado Sufocado até a morte Você não será exceção aqui O único espaço que eu te darei Será quando eu escrever no teu túmulo Kanga Ji Você não é palhaço Você só é paia Porque aço não vejo quando olho para ti Na lista dos gladiadores com mais punchlines Até o Mohamed sabe que você não está ali Isso é um desrespeito por parte da organização Meter um John Constantino a batalhar contra um feiticeiro de mentira Com ou sem acento agudo Hoje você irá sentir a minha ira Você sabe o que é que rima com Kanga Ji? Você sabe o que é que rima com Kanga Ji? Pocapi Mas isso Mas isso não me admira Já que o teu nome rima com macudurista Então não tenta ser herói Porque numa vagabanda Eu te mostro como é que esse puto mira A tua caneta é tudo menos maciça Não é super, não faz maravilha Agora só temos flashbacks A tua mente está verde E o teu estilo já não bate Você sozinho é uma liga da justiça Mas por que é que não queres evoluir? É o que é falta de talento, capacidade mental, criatividade ou preguiça? Por que é que ficaste parado no tempo Se até no deserto as areias são movediças? Eu te apago só com soco Te acabo só com sopro Disparo contra o louco que nos compara Te esmago feito um osso Te estego sem esforço Sem remorso Quando ouço Esse flossego tipo Sara Tu não estás pronto pro confronto Esse tonto pensa pouco Por achar que ele me para Quem conta um conto aumento Por favor Por favor Por favor Por favor Yo 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 Vamos embora Eu Vamos ouvir Eu te apago Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Eu te apago só com sopro Te acabo só com soco Disparo contra o louco que nos compara Te esmago feito um osso Te estrago sem esforço Sem remorso Quando ouço esse flossego tipo Sara Tu não estás pronto pro confronto Esse tonto pensa pouco Por achar que ele me para Quem conta um conto aumenta um ponto Mas o conto que eu conto aumenta cinco pontos na tua cara Quem és tu pra enfrentar o Messias? Te venci na cruz Te venci no deserto E hoje me enfrentas em forma de poesia Então te vencerei aqui também Só para cumprir a profecia Cria Rimas que farão people ficar com cara de Oh meu Deus, não podias Mas tu só crias Rimas que fazem people Ha, ha, ha Todo dia Onde é que está o ritmo? A arte, a poesia O vínculo entre a arte, a poesia Mas também Será pedir muito por uma cabeça vazia Porque tu és merda Que nem diarreia Eu ter esse nível fraco de barras Só condizem Teria Deixaste Deixaste de ser picante E hoje te rompe em todas as vias Enquanto que eu vou te picar Mais do que uma vagina depilada Depois de cinco dias Quem és tu pra me deter? Se até pras pessoas com casa própria Sabem que eu sou um assassino de aluguer Eu mato qualquer gladiador Tu és um gladiador qualquer Eu nem sequer vou te... Eu nem sequer vou te... É, vamos ouvir, vamos ouvir Chega, 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 se até para as pessoas com casa própria, sabem que eu sou um assassino de aluguer, eu mato qualquer gladiador, tu és um gladiador qualquer, eu nem sequer vou te reduzir a nada, porque nada é ausência de tudo, e tu és tudo que eu não quero ser, isso é para todo mundo que tem estado atento, tu sabes qual é o teu problema? Eu vi isso no teu último rompimento, o teu problema é que tu não acreditas em Deus, isso é algo que eu realmente lamento, porque se dobrasses os teus joelhos para orar, tu darias conta que só tens pi, e orado com o tempo, dizem que os números não mentem que matemática é uma ciência exata, mas eu acho que não, porque só quando eu dividir o teu corpo em pedaços ou fragmentos iguais, é que nós teremos uma fração, tu não tens barra, flor, métrica, conhecimento, que nenhum país sem normas jurídicas, o teu rap não tem constituição, nenhuma mulher se senta atraído por ti, tanto que teu carro não anda, porque nunca conseguiste meter a tração, isso são bombas terroristas que terminam com qualquer nação, se não sabes o que isso significa, espere que o meu dedo médio oriente, onde fica o Afeganistão, se eu te toco, tu queimas, essa aqui é a mão que arde, esqueçam o Valdemar da batalha passada, essa aqui é a versão que bate, se não tens rimas, não levas nada, porque aqui não há quilap, não é pela coroa dos reis do rompimento, o ser de ouro, que vocês terão que dar neste cão que late. Tu estás a ser condenado, confinado, confutado, mas de um jeito mais simplificado, o que eu estou a fazer contigo é que nenhum rapaz que não respeita os seus pais, mal e criado, xx vídeo, é onde esse confronto devia ser publicado, porque isso aqui não é uma batalha de rap, esses são os melhores momentos da tua vida num só vídeo, tu estás a ser compilado. Tu és muito leve, nem vales mil gramas, mas ainda assim eu te aniquilo, vou separar o teu corpo da tua cabeça e nem o rio mais extenso do mundo conseguirá uni-lo. Tu dizes sempre que és o gladiador que melhor veste, mas ainda assim eu estou tranquilo, porque até mesmo quando dizes que és o melhor, tu só dizes isso em figura de estilo, pussy, caralho. Time, 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 foi o segundo round do Valdemar. Oh, shit. Oh, shit. Mais 25 mil guardas pro Kanga G do Pai Diesel. É teu, né? É teu, meu irmão. Yeah. Vamos ao último round do Kanga G. Silêncio. Vamos ao último round do Kanga G. Boy, sabes como é que isso funciona? Como é que é todo teu, nigga? Yo, a minha velocidade é poética e frenética, tu não tens garra pra correr comigo nessa faixa. Não passa do desenho animado, com essa realidade da liga não se encaixa. Só das medo na rua, sésamo, porque leis do monstro das bolacha. Nessa liga sou tão pesado, quando ponho meu peino em língua, mutamba baixa. És tão lento que facilmente um paraplésico consegue te vencer numa corrida. Tás perdido, rezo todos os dias pra te encontrar com a bala perdida. Eu estou com as chaves dos becos sem saída. Perder contigo, eu prefiro perder a minha vida. Amém! Eu sou um novato e não sabe o que é que aconteceu. Eu fui na igreja, confessaram meus pecados, o padre não aguentou, morreu. Você não tem habilidade. Não brinca comigo, não brinca comigo, nunca terás um futuro ressonho. Não brinca, o canal é um demônio. Te vendo uma almofada que já vem com bons sonhos. Matricula mais pessoas no teu complexo da inferioridade. O teu pai só não te mata por falta de oportunidade. Você é criança pra se meter comigo em termos de maldade. Eu sou e sempre serei o pé grande de insanidade. Vou expulso da UAN porque enfiei minha pista no primeiro ano da faculdade. O teu desvio psicológico me leva a crer que és um filho de sócia. Valdemar, eu te odio tanto. O dia que eu te encontrei a dormir, vou te fazer autópsia. És um preto cheio, só ficas melhor calado. Te piso, estás abaixo do meu calçado. Bola no teto, estás paiado. Não consegue sentir o cheiro da derrota porque estás engripado. Sou revoltado, sou fracassado. Da tua batela contra o tango, vi a tua vitória elevada em um carro. O voto foi comprado. As minhas crianças rimadas, café e muitos réus pra se tornarem ateus. O meu inverso são os melhores que os teus. Já ouvi-te falar da água do chefe, porra? O chefe sou eu. Nem com mil traços na tua vida, você me para. Sou velhoso tipo energia, você não me agarra. Como é que quer ser o melhor marcador dessa liga? Se nesse jogo de palavra você não tem barra. Arranca as tuas lombrigas e ouça como fio pra minha guitarra. Não vai tentado, não vai tentado. Não vai tentado. O que eu escrevo ninguém apaga, nem os pastores vão conseguir mudar essa doutrina. A tua mãe é puta, é isso que a Bíblia realmente ensina. Me estás tipo ciência, mas eu me revento a cada vivência. Dropando com mais sapiência, porque a sua excelência merece continência. Tu não tens resistência nem consistência para nessa final marcar presença. Te seguro como a Ensa, te bato como eu gosto de violência. Te levo dentro de uma rádio, te bato com mais frequência. Te alejo a tua consciência. Amaldiçoa, amaldiçoa a tua irmã diante desse povo. Encontra a tua irmã num alimudo de novo. As mulheres da tua família aceitam suborno. Por isso é que todos os jovens solteiros na tua província são todos cornos. Eu sou a prova mais concreta, eu sou a prova mais concreta, eu sou a prova mais concreta que o fogo que... Silêncio pessoal, tá atrapalhando o nigga, please, vamos ouvir. Vamos ouvir, assim atrapalha o nigga, vamos ouvir. Vamos evitar os comentários, deixa o mano trabalhar. É importante isso. Vambora, cangadil, é isso. Eu sou a prova mais concreta que o fogo queima. O BPC quer trabalhar com o meu sistema. Te arrasto em Portugal, te meto num grande problema. Manda o King da EFES agitar uma cintra, depois te pisar no pescoço com toda a força suprema. Yo, tiveram a morrer algo que me deixa feliz? Te foda o tipo uma benedriz? Teu pai morreu bem feito, foi o que eu sempre quis. Bora, cara. Vai, cara. Eu confessei os meus pecados nos padres e muitos não reagiram Joguei que chiquila sozinho, na minha vez de receber me fugiram Quando pego no microfone realmente é que eu te mato Eu grelia o tono nem quilombo de noite e lhe confundi com prango Nem o meu pão o diabo amassou Deu tanto julgar que chiquila a minha chuteira estragou Tentei picar que viram na tua mão e só chutei o meu corpo todo e entrou Eu não sou como um empelar que só prometo e não cumpro Eu realizo e represento medo Eu encontrei a melhor forma de acabar com o desemprego Acabei a melhor forma de acabar com o racismo e gerar mais emprego Eu trafico órgãos de bebês brancos vivendo no mercado negro Nada que tem CTU isso já costuma me irritar Até a conta que tens no banco todos sabemos que não és titular Eu sempre mandei todos os sítios onde eu passei Eu sempre mandei todos os sítios onde eu passei Sega dentro ou fora da jaula Mesmo quando eu estudava eu ficava com o comando Os alunos dependiam de mim pra assistir aula Eu te arrasto nessa estrada Tu mereces pancada A luta pela independência te marcou tanto que agora só dormes a katana És um dia que um gajo sempre canga Só vives a base da banga Até as bandeiras têm emprego, mas você é cunanga Time! Foi a última ronda do canga de aplausos E vamos agora A última ronda do fã do mar Boi! Sabes como é que isso funciona? O mic é todo teu, nigga? É assim Round 3 Ganga disse, borraste Essa batalha tinha tudo pra ser um clássico, estragaste O teu enterro foi algo premeditado Já sabias que ias morrer, vieste com essa cruz na testa Porque já sabias que ias ser crucificado Vamos ao ronda Yo! Tem algo que eu notei nas tuas batalhas que assisti Os teus oponentes tendem sempre a copiar a tua forma de romper Pra mostrar que o que fazes não é tão difícil assim Mas fica descansado, isso não vai acontecer contra mim Porque nem a brincar o Eminem ia tentar imitar a forma de cantar do Six Kim Dicção Dicção você não tem No, bro Inspiração vai e vem Yo! Yo! Isso não foi uma branca Faz tudo parte do show, bro Eu disse, inspiração vai e vem Yo, yo! Tu és muito slow, bro No, 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 no backups with email people com automóveis no yo yo silenced it anytimeś another time all the time all the time people at time all the time all the time all the time Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vem, yo, yo, tu és muito slow, bro. Estou com o pé no acelerador e você não fará com que eu abrande. Começaste a sangrar desde o primeiro round e já não te safas, porque até 400 metros de distância tubarões farejam sangue. Tu serás para sempre minha comida favorita por onde quer que eu ande. E a forma que eu te cozinho, até nem parece que eu gosto de mulheres com a bunda grande. Tu não sabes por onde vais, porque não sabes de onde vens. Tu precisas de orientações espirituais, soberba, preguiça, agul... Tu não sabes para onde vais, porque não sabes de onde vens. Tu precisas de orientações espirituais, soberba, preguiça, agula, avareza, luxúria, ira, inveja... É tudo o que tu tens. Então terei que te matar sete vezes para poder erradicar os sete pecados capitais. Tu sabes quantas letras separam capa do V? Dez. Então tu serás desiludido, desferido, destecido, desvestido, destingido, desvanecido, destituído, destruído e destorcido. Pego-nos 11 mil demônios que tens dentro de ti e os mando de volta para onde nunca deviam ter saído. Eles até podem voltar a cair, mas eu continuarei em sentido, porque Deus disse que mil cairão à minha esquerda, 10 mil à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Nem você... Nem você, nem ninguém serão obstáculos no meu caminho. Te escravizo, te fodo ao vivo, ainda sou pago por isso. Isso sim que é um crime de lenocínio. www.barrasdeverdade. Eu nem sequer vou terminar, porque sobre barras de verdade você não tem domínio. Te ouvir arrimar é que nem ouvir um adulto com a consciência de um menino. Me ouvir arrimar é que nem ouvir o objeto que toca nas escolas para anunciar os intervalos, porque eu vos faí sino, hino. Templo de Deus, eu aprendi que Deus é bom, misericordioso. Tu já devias saber isto, mas antes de Deus te perdoar, eu vou te pisar só para sentires a compaixão de Cristo. Mantenho a minha sanidade mental para as ideias continuarem sendo hígidas. Isso é um cruzamento entre Deus e humano, as minhas rimas são híbridas. Te mato de uma forma frígida, ríspida. As tuas letras não me dizem nada, como se a tua caligrafia fosse tímida. Easy, bro. Estou acima de ti, do teu irmão. Se não acreditas em mim, olha para o seu então. Eu só não digo que vou te deixar cair, porque é redundante meter um pigmeu no chão. Eu só não digo que vou embora daqui, porque é pecado dizer o nome de Deus em vão. Nunca serei escravo de nenhum feiticeiro. Para esse cargo não sou candidato. Já tu és a pessoa perfeita para isso, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Tu sabes, as pessoas associam o valor das coisas ao valor do homem. Porém, o valor do homem está no conhecimento. E o que é que você sabe, meu bem? Quem me conhece sabe que sem conhecer eu não julgo ninguém, mas é difícil não julgar este livro pela capa, quando a capa é tudo o que este livro tem. O teu trabalho é fazer comédia, as tuas dicas têm tudo, menos malícia. O meu trabalho é vos dar comida para o pensamento, para eu nem ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. As minhas rimas são minas, se pis as niggas já eras. As tuas minas são minhas, dúvidas durmo com elas. O game um gajo dormina, as termina tipo uma fera. Repiso um gajo abomina, elimina tipo cadelas. Se a dopamina termina, te abro tipo parteiras. Com a mente mais assassina, felina tipo panteras. Dou-te ruínas com cocaína e seja como queiras. As tuas rimas melhores que as minhas. Filho, quem te dera, tu não tens flor como esse. O teu forte é só fazer asneiras, porque nem mesmo que rimasses com agulhas no teu corpo todo, tu estarias no pico da tua carreira. Prática leva à perfeição. Vocês podem ver o feito. Dá-se conta que praticaste bastante para seres assim, um fraco perfeito. Tu dizes que quando morreres, tu verás o Tupac. Tu dizes que para essa nova geração, tu serás o Tupac. Pum, 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 pum. Quatro balas no teu corpo é a única coisa em comum que tu terás com o Tupac. Eu tenho uma navalha para o canalha. É neste round onde deitas a toalha, canalha. Se o Valdemar te pega, ele te escangalha, canalha. 007, separem a gente da gentalha, canalha. Nesta batalha não há medalha, só há metralha para o canalha, canalha. Precisa-se atualizar, o teu rap está cheio de antigualhas, canalhas. Te queimam com as minhas rimas, o meu rap é uma fornalha, canalha. Olha só para a forma que o meu skill te abrutalha, canalha. Meteste o nã no meio para dizer que és um canalha, canalha. Mas se vocês tirarem o nã do canalha, verão que o canalha só ganha a caia, canalha. Vambora. Vambora. Vamos ouvir. Numa das tuas batalhas, vamos ouvir. Numa das tuas batalhas tu disseste. Vamos lá ouvir, vamos lá ouvir. Vamos ouvir para fechar, para fechar. Vamos ouvir, vamos ouvir. Numa das tuas batalhas, vamos ouvir. Numa das tuas batalhas tu disseste. Foda-se Deus. Vamos ouvir, vamos ouvir. Numa das tuas batalhas tu disseste Foda-se Deus Foda-se Deus Mas isso é uma batalha de rap Vale tudo Não, não meu bem Isso é bíblico Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Foda-se Deus Tu és um contraproducente Incoerente Inconsequente Foda-se Deus Então por que não levaste a tua filha nos feiticeiros Quando ela estava doente Foda-se Deus Mas isso é uma batalha de rap Vale tudo Não, não meu bem Isso é bíblico Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Foda-se Deus Oh, I'm not even a musical This is nothing new But oh my God Look what they do for views Foda-se Deus Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Foda-se Deus Vamos ouvir Foda-se Deus Foda-se Deus Mas isso é uma batalha de rap Vale tudo Não, não meu bem Isso é bíblico Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Foda-se Deus Oh meu Deus Olha o que eles fazem por fama Vestem-se de porco Só para meter o teu nome lama Foda-se Deus Nem quase A próxima vez que tu disseres Foda-se Tu nem sequer terás tempo suficiente Para terminar essa frase Foda-se Deus E ainda assim vocês aplaudem Oh meu Deus Perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Foda-se Deus Foda-se Deus Mas isso é uma batalha de rap Vale tudo Não, não meu bem Isso é bíblico Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Por si Hoje 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 Ei 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 Você é dono Você é dono Vai ser o dono dele Vai ser o dono dele Caralho 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 Oh Oh Shit Oh Shit Ei 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 O júri tem de votar Silêncio O júri tem O júri tem O júri tem de votar Oh Shit Oh A casa tá on fire O público tá on rubro Fora o delírio Tarras atrás Eu nem sei se consigo chamar isso de um clássico É de neutro Ei 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 Eu nem sei se consigo chamar isso de clássico EJ O som O som do júri EJ O som do júri EJ EJ O mic do júri Oh Shit 1 1 1 Ok Fazer o anúncio aí rápido antes de votar Vamos ouvir o que o júri tem a dizer Oh my God Oh my God Eu tenho euforia Eu tenho euforia Mas é só falar pra câmera né Fly Vamos lá falar Antes de mais eu quis fazer o anúncio Shout out pro Nice Zulu meu parceiro Fumo no ar Vamos revolucionar a forma de Vender liamba em Angola Estamos à espera só que o O parlamento Autorize Sim Aquela suposta lei né E Fumo no ar já sabe Nice Zulu Vamos revolucionar a forma de vender liamba em Angola Business É um business Epá Não tenho muito a falar Quando a da minha mãe o voto vai Para o Valdemar Foda-se É o primeiro voto pro Valdemar Já temos uma final E a 26 E a 26 de dezembro Oh shit Ô meu What's up man He 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 Muito fogo no lingo Muito fogo no palco da RRPL Pronto mas não há muito o que se diga aqui Infelizmente não há muito o que se diga E o meu voto vai para o Valdemar Diretamente Mais um voto pro Valdemar Tá na final sanguinário Opinião e resultado Por favor meu irmão Yeah Valdemar Tá na final com Brasa Let's go boy Tamo juntos Nós é nós Vence o Valdemar Nós fomos Voltamos a próxima Oh God Oh God Final da oitava temporada patrocinada por Redcola Oh God Ah eu foi Filma esse mano Filma esse mano I'm out Eu foi Aham Você conhece qual a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções Centro comercial Compre e venda seus produtos na plataforma Com serviços de entrega em todo território nacional Taxi Reserva transporte para todo tipo de serviços Chame Taxi na hora Ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7 Imobiliária Procura que com facilidade Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades SR7 oferece serviços seguros e com garantia Baixa o portal SR7 Go Prima Wape da booree con goreira Ay Prima Prima Go Prima Shake da booree con goreira Like ballerina Prema Prima Tchau, tchau.